Olá, bom dia! Antecipado, Caixa paga hoje auxílios do mês de outubro para caminhoneiros e taxistas. Três vezes mais, governo amplia número de aprovados em concursos públicos de múltiplas etapas. Mais ágil, registro de obras intelectuais já pode ser feito pela internet. Terça-feira, 18 de outubro, Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Caixa antecipou os benefícios caminhoneiro e taxista e paga hoje a parcela de outubro. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco! Olá, Mara! Bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, né? Segundo o governo, 673 mil profissionais recebem hoje a quarta parcela desses benefícios. Inicialmente, esse repasse estava previsto para o dia 22 de outubro, mas como você disse, foi antecipado. O mesmo vai acontecer com as parcelas seguintes. Em novembro, o pagamento será no dia 19 e em dezembro, no dia 10. Para caminhoneiros e taxistas, o benefício é de mil reais mensais pagos até dezembro deste ano. No caso dos caminhoneiros, recebem aqueles cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga. Já os taxistas recebem os registrados nas prefeituras. Eles ainda precisam ser titulares da concessão, permissão, licença ou ter uma autorização emitida pelo poder público. O crédito referente a esses benefícios será depositado em uma conta poupança social da Caixa. Mara, eu volto com você. Obrigada pelas informações, Glauco. Concurseiros vão ter mais chances de serem chamados em processos seletivos que têm mais de uma etapa. É que o governo federal ampliou a possibilidade de aprovar candidatos para o tripo do número de vagas. Concurseiros que desejam seguir a carreira policial já sabem. Além de estudar muito, é preciso suar a camisa. Especialista em preparação física para concursos, Rafael explica que o teste de aptidão física é igualmente importante e desafiador quanto a prova objetiva. É uma fase do concurso que reprova muito. Se você pegar diversos concursos, tiveram índice de reprovação de 40% a 50%. As pessoas negligenciam muito e só descobrem isso quando chegam no dia da prova, que já é tarde. Tranquilidade para fazer uma boa prova é tudo o que a Larice quer. Ela já foi aprovada na etapa objetiva para policial penal em Brasília. E agora treina pelo menos quatro vezes por semana com o Rafael para encarar o TAF. A concurseira sabe que tem uma batalha longa pela frente e não pensa em desistir. O concurso para a área policial tem mais fases, então costuma demorar um pouco mais até homologação, depois nomeação e posse. Quem está se preparando para enfrentar provas de concursos como a Larice pode se beneficiar com algumas mudanças este ano. Um decreto sancionado pelo governo federal alterou algumas regras para concursos públicos e amplia o limite de candidatos considerados aprovados em seleções com mais de uma etapa, concurso de formação, por exemplo. A partir de agora, a aprovação de candidatos pode se dar até o triplo do número de vagas originais para concursos realizados em mais de uma etapa e com mais de 30 vagas. É um período longo até o final do concurso, mas concurseiros aprovados chegarem até o final e terem a oportunidade realmente de ter o esforço é muito importante para a gente. Melhorias no ambiente escolar, aumento salarial para professores, cursos de formação continuada. Essas e outras ações foram apresentadas pelo ministro da Educação durante o programa de rádio A Voz do Brasil para marcar o Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro. A gente tem trabalhado a formação do professor, tanto a formação inicial como a formação continuada. Então nós fizemos uma série de revisões dos nossos cursos que são disponíveis aos professores, trazendo outros tipos de cursos que não estavam disponíveis, como matérias como a educação financeira, uso de tecnologia em sala de aula, o acolhimento psicossocial dos estudantes. Nós acabamos de lançar agora, em parceria com o Banco Mundial, um curso para o desenvolvimento das capacidades, das competências socioemocionais dos nossos estudantes. Então a gente tem também trabalhado para a formação e para o preparo do professor em sala de aula. No Dia Nacional da Vacinação, comemorado nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde reforçou a importância das vacinas no controle de doenças. Descobertas há mais de dois séculos, as vacinas tiveram grande avanço no decorrer dos anos. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que elas salvam a vida de 3 milhões de pessoas a cada ano. E para promover a importância da imunização no controle de doenças, em 17 de outubro, o Brasil comemora o Dia Nacional da Vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, na rede pública estão disponíveis 17 vacinas para crianças, 7 para adolescentes, 5 para adultos e idosos e 3 para as distantes. O Ministério da Saúde dispende, anualmente, mais de 40 bilhões de reais somente para a aquisição de vacinas. O secretário de Vigilância em Saúde chamou atenção especial para a importância da vacinação contra a poliomielite, que desde 2017 não atinge a meta de 95% de cobertura vacinal em crianças menores de um ano de idade. A campanha nacional deste ano contra a doença vacinou, até o momento, somente 65,6% do público-alvo. Esse é um fenômeno que, infelizmente, encontramos não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo, uma baixa cobertura vacinal. E é por isso que nós estamos focados este ano de maneira muito intensa para aumentarmos, atualizarmos a caderneta de vacinação e fortalecermos cada vez mais a vacinação contra a poliomielite. A Caixa e o Sebrae firmaram parceria para apoiar mulheres no mundo dos negócios por meio do Caixa Para Elas Empreendedora. A expectativa é que a concessão de crédito chegue a um bilhão de reais. A ideia é formalizar a atividade de mulheres como microempreendedoras individuais, promover a capacitação e oferecer soluções de crédito específicas para elas. O Brasil tem aproximadamente 30 milhões de mulheres empreendedoras, entre formais e não formais. E a expectativa é conceder pelo menos um bilhão de reais em créditos para elas. Dinheiro que vai para quem ainda não empreende, mas tem vontade. Para quem está na informalidade e para quem quer crescer e expandir o seu negócio. Nossa ideia é ter uma estratégia de relacionamento permanente, enfocada em mulheres, principalmente beneficiárias de programas sociais, para que a gente dê orientação no planejamento financeiro familiar, na prevenção ao combate à violência e no empreendedorismo. Até 19 de novembro, a Caixa e o Sebrae vão promover ações de atendimento em todo o Brasil. As linhas de crédito serão específicas para cada perfil. Empreendedora informal, empreendedora recém-formalizada e empreendedora formalizada há mais de um ano. As interessadas podem consultar o site da Caixa para mais detalhes. A confeiteira Débora começou na informalidade em 2016. Hoje é MEI, microempreendedora individual. Ela conta que só viu vantagens em formalizar o negócio. E agora comemora essa nova oportunidade de se capacitar mais e ter facilidade na hora de financiamentos. Eu me identifiquei com três cursos que são oferecidos, que são eles. Pronto para crescer, empreender com sucesso e organizar seu negócio. Então, eu vou me inscrever para poder participar, porque eu tenho certeza que isso tem muito a agregar, tanto na minha rotina de trabalho, como no futuro do meu negócio. Imagina só produzir mirtilo, açaí, pitaia, aqui no Cerrado. Essa região de clima seco pode se transformar num polo de fruticultura com mudas geneticamente modificadas pela Embrapa. Seu milto produz, de forma orgânica, uma variedade de frutas e hortaliças. São morangos, laranjas, limões, mexericas. Cerca de 500 quilos são colhidos por semana. E esse lucro deve crescer ainda mais assim que novas espécies estiverem em ponto de colheita. Uma delas só costuma florescer bem longe daqui, na região amazônica. Já é possível ver as 416 palmeiras do açaí crescendo. A previsão da gente é boa, né? Quanto mais, melhor, né? A gente prevista que dê um bom resultado. A expectativa aqui no polo do Distrito Federal e região do entorno é que em cinco anos, cerca de 6 mil hectares já estejam produzindo frutas vermelhas, como o mirtilo, a framboesa, a amora, o morango e o açaí. Essa diversificação, segundo estudos da área agrícola econômica, vai abrir novos mercados para os pequenos produtores da região. Para viabilizar o cultivo de frutas de regiões úmidas, como o açaí, em locais de clima seco, como o cerrado, o programa do governo federal, Rota da Fruticultura, conta com o apoio da empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Mudas geneticamente modificadas foram distribuídas para agricultores da região. É um conjunto de técnicas que vão viabilizar economicamente a produção na região do cerrado do Planalto Central. Assim como ocorre na propriedade do seu milto, 27 mil produtores familiares do DF Goiás e parte de Minas Gerais vão receber mudas modificadas de açaí. O plantio já começou em 150 mil hectares. Esses agricultores vão receber ainda mudas de espécies, como o mirtilo e a pitaia. A meta do Ministério do Desenvolvimento Regional é transformar o cerrado num polo econômico frutífero e gerar riqueza no campo. Um hectare de mirtilo eu posso ter uma renda de mais de milhão. Pega o açaí próximo de 600 mil reais. O milagre do agro está na fruticultura. Quem quiser registrar uma obra literária ou científica, por exemplo, não precisa mais encaminhar a documentação pelos correios ou ir a um escritório de direitos autorais. Todo o processo já pode ser feito de forma virtual pela plataforma gov.br. Uma economia de tempo e dinheiro. Uma emoção, uma expressão, uma ideia inquieta que transborda até ganhar a folha de papel. Gosto muito de escrever sobre drama, sobre amor, sobre lembranças de infância. A Orenice também usa a emoção e os desafios do dia a dia para se inspirar e escrever. Uma coisa que prejudica você, que eu assisto aquilo, me toca, vira uma poesia, uma coisa que prejudica a mim mesma. Para comprovar que uma obra é daquele autor ou artista, é preciso fazer o registro intelectual. E isso varia segundo o tipo de arte. Um filme, por exemplo, deve ser registrado pela Ancine. Já uma música, pela Escola de Belas Artes. Agora, se o caso é de uma obra de ficção, um livro, por exemplo, ou ainda uma peça de teatro que ganhe os palcos, neste caso, o registro deve ser feito pela Biblioteca Nacional. Só que agora não é preciso mais pegar a estrada até lá ou ainda mandar a documentação pelos correios. É possível fazer isso pelo computador ou pelo celular, de forma virtual. Para ter acesso ao novo serviço, basta entrar na plataforma gov.br, fazer login, clicar em registrar ou averbar direitos autorais na Biblioteca Nacional, preencher os formulários e anexar a documentação e a obra. Depois, é só pagar a taxa e aguardar a análise do registro. Desde que o sistema começou de forma 100% online, no início de outubro, já foram realizadas cerca de 70 solicitações de registros. A gente trabalha com esse número de forma bastante satisfatória e surpreendente. E a tendência é aumentar. Registrar a obra garante que a criação intelectual estará protegida pelos direitos autorais. Você consegue, por meio de um registro, mostrar que aquela antecedência da obra é sua, aquela obra foi criação sua. Então, a obra, ela garante o registro para o governo federal, também é uma proteção da cultura brasileira, quando a gente tem isso registrado num órgão do governo. E a gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima terça-feira para você. Tchau. Legenda Adriana Zanotto